...novas emoções e tem realização de sonhos para diversos paraibanos. Esse domingo, dia 1º de novembro, não vai ser diferente. Presta atenção, porque você pode ganhar uma ronda pop no 1º, no 2º e no 3º prêmio. No 4º prêmio tem dois Fiat Smob, isso mesmo, dois Fiat Smob no 4º prêmio. Todos os prêmios são tripla chance, então garanta já o seu certificado de contribuição por apenas R$ 10,00. Veja. A cada domingo, o Paraíba de Prêmios proporciona novas emoções. E durante todos esses domingos, no mês de novembro, não vai ser diferente. Então, prepara o coração para o que você pode ganhar dia 1º de novembro de 2020. No 1º, 2º e 3º prêmio, uma moto pop 110i. No 4º prêmio, dois lindos e econômicos Fiat Smob. Só no 4º prêmio. Tem também 20 rodadas da sorte de R$ 500,00. Com R$ 10,00 e tripla chance em todos os prêmios. Garanta já o seu certificado do Paraíba de Prêmios. E boa sorte. Ontem nós ficamos devendo e agora você vai conferir...